E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, e bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo jogando com a CFG do Fallen, beleza galera? Pra quem não sabe, a CFG do Fallen é uma das mais jogadas ultimamente dentro do CS aí nos servidores da comunidade, certo rapaziada? E eu vou tentar, se vocês quiserem muito galera, deixa muito like nesse vídeo aqui, comenta se vocês querem que eu libero a mira, se vocês estiverem comentando bastante que querem a mira, eu vou deixar a mira aqui pra vocês nos comentários fixados, tá bom rapaziada? Mas antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, eu tô pegando várias skins dessas aqui, tá vendo? E se esse vídeo basicamente tiver um feedback bom, eu vou tentar fazer o sorteio dessa cara, Revolução Neon, pra participar é muito simples, é só você deixar o like, assistir esse vídeo até o final, tá bom? E quando a gente bater uma média de 400, 500 likes, eu faço o sorteio dela pra vocês aqui nos comentários, então pra participar tem que assistir até o final, deixar o like e se inscrever aí no canal, demorou rapaziada? Um grande abraço, assiste o vídeo até o final, valeu, falou! O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500,00 para quem vir no K-Drop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá, usando o cupom você ganha 5% de bônus, mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros. Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca ursos-coats, que não é muito ruim também. A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perda de tempo. Vamos lá né rapaziada, CFGzinha do Fallen, daquele modelo. Cara, eu vou até puxar uma 12, como eu tô na AB, se dá certo uma jogada aqui que um... que o professor mesmo faz, mano. O primeiro round foi nosso. Vambora, vou fazer curso. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Boa, peguei dois, mano. Aqui gente lá. Tô certo. Boa, Quase que eu te mato, velho Tu vai avançar na hora de ali? Tô avançando Tô cego, né? pede Meio Põe Pega 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 E aí o cara não morre nem ator o direito é mesmo o menos 80 um ainda e se ele era isso aí Pabllo você não vai tomar de casa virou uma C é mais mais um meado 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 mesmo 90 90 sim sim bomzinho mano papo 10 aí tem dois meados dois meados do tapete segura aí os dois tem meados 78 e 55 é e aí Jury out Bata nosso Counter-terrorists win Sai, sai pra cara Throw and float Fire in the hole 3D hook Fuses 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 Hats Campanai Tornando! Trashbang, out! Caixão 50 e 50 50 e 50 É, o B eu acho Boa Abre, abre Tá bem Xuxa, xuxa, não xuxa Xuxa, xuxa Oua Oua Abre 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 Bored Abre Bored Abre Tchau, tchau. tá bom 26 que eu tá bom rapaziada jogamos aí uma partidinha diferenciada valeu foi muito bom eu vou tentar deixar a mira do falem aí para vocês na descrição beleza rapaziada caso vocês quiserem deixe o like aí se inscreve no canal de caso vocês tiverem gostado vou ficando um grande abraço valeu foi oi 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 oi